Sou o anjo anunciante, eu sou o anjo cantor Que anuncia pra todos que nasceu o Redentor Venho aqui cantar meu hino, céu e terra estão em festa Que anuncia pra todos que nasceu o Deus menino Do anjo soprojo que amaram bem Vamos todos bem a nariz, a caminho de Belém Cada um tem seu galho, cada galho sua flor Cada um tem seu valor, a Jesus o nosso amor Mas na terra, este é o teu sinal Vamos todos bem a nariz, a caminho de Belém Cada um tem seu galho, cada galho sua flor Cada um tem seu valor, a Jesus o nosso amor Mas na terra, este é o teu sinal As estrelas brilham no céu, hoje é noite de Natal Teu sinal, o teu sinal Mas na terra, este é o teu sinal